O site de cadastros da Associação Empresarial a respeito de informações com relação à alimentação, transporte e hospedagem já está disponível à população no www.acefb.com.br O site é vestibular 2012.acefb.com.br Esse é o site oficial, mas acessando o site da Cefb também vai ter um link que vai direcionar para o site vestibular e também pelo telefone 3905 1450. As rádios divulgarão isso, nós vamos colocar na imprensa local. O importante é o Biltronenses conhecer esse site para poder ofertar a sua residência, as suas famílias para hospedarem os estudantes. Então esse site está hoje, provavelmente teremos algumas correções para fazer ainda, que nós testamos durante dois dias, mas hoje na própria reunião surgiram novas sugestões. Então ele já está no ar e as pessoas de Biltron já podem, aliás, do Brasil, quem tiver interesse em buscar algum lugar para se hospedar, já no site já temos aí 30 famílias cadastradas. É importante também que mais famílias se disponham a ofertar seus lares. No nosso projeto nós entendemos que vão precisar de 1.500 pessoas precisando de leitos, de lares. Então acredito aí no mínimo uns 500, 600 a 700 cadastros nós teremos que efetuar. Claro que nós só teremos números positivos, finais, definitivos no dia 6 de julho, que é a data que a União Oeste já conseguiu fazer o balanço geral que as inscrições encerram dia 4. Por que isso? Porque tem 7 mil inscritos, mas o pessoal tem que pagar a taxa de 100 reais. E vão deixar para pagar no final, até agora já tem 2 mil pagas, o que significa que nós já precisamos de ter muitas famílias cadastradas no site para conseguir acomodar essas pessoas que viram do Brasil todo. Além disso, há toda uma negociação com relação ao projeto dos laboratórios, a estrutura que está sendo montada. A parte pedagógica já está em andamento, a parte do concurso a União Oeste já está trabalhando, já está consolidado e agora já está autorizado o edital para a construção e para a compra de equipamentos em torno de 4 milhões e meio, sendo em torno de 3 milhões para obra e 1 milhão e meio para laboratórios. Isso aí tudo já está autorizado na licitação, recurso destinado, então isso dá uma tranquilidade. Evidentemente que não vai ser feito tudo de uma vez só. Na primeira fase serão construídos laboratórios e uma sala de aula. Para isso o recurso já está garantido e se não for possível até março estar pronto, nós teremos aí as alternativas que serão usadas nos laboratórios das outras universidades de Francisco Beltrão.